Música O deputado estadual do MDB, Thiago Silva, é pré-candidato a prefeito de Rondonópolis. Para o programa Resumo do Dia, o deputado fez uma avaliação da campanha. Olha, graças a Deus a campanha está indo muito bem, cada dia que passa a gente tem recebido vários apoios, apoio de lideranças, apoio da sociedade organizada. E o nosso objetivo, nesse momento agora, é fazer esse debate com a população, construir um plano de governo que realmente venha atender os anseios de toda a nossa cidade. Um plano de governo que realmente dialogue com todos e trabalhe para aquilo que realmente é mais importante para a nossa cidade. Thiago Silva falou sobre a escolha do vice, com grandes possibilidades de confirmar o ex-prefeito Saquete como vice na sua chapa. Olha, nós estamos fazendo essa discussão com o grupo, né? O Republicanos tem ótimos quadros, tem o Saquete, o Luizão, o Falso, o Thiago Esperança, a Ailon, o União tem a Marchiane. Então estamos fazendo essa discussão, acredito que até o final do mês a gente já toma aí uma decisão, é do grupo e o Saquete é um dos nomes cotados, assim como Luizão, Marchiane, Thiago, Fausto. É uma discussão do grupo e a decisão também vai ser do grupo, da mesma forma que foi aí a nossa pré-candidatura a prefeito. Thiago Silva disse também que a definição ocorre na convenção. Nós queremos na convenção, sem sombra de dúvida, até o dia 3 de agosto, chegar com o nome aí para apresentar a todos os partidos aí. O apoio do deputado Nininho é um grande reforço agora para começar a campanha lá em Rondonópolis? Sim, sem sombra de dúvida. Nininho tem serviço prestado pela cidade, o deputado tem trabalhado muito pelo município de Rondonópolis, tem uma representatividade grande lá, um grupo político e está nos ajudando sim na construção. O pré-candidato a prefeito também falou sobre as pesquisas. Pelo menos até agora, todas que foram realizadas, Thiago Silva aparece na liderança. Olha, primeiro, muito pé no chão. A gente está trabalhando de forma muito humilde, né, conversando com a população. A gente não é um pré-candidato que está aparecendo agora nos bairros, né, porque agora na época de campanha aparece muitos. Mas a minha vida pública, ela foi construída dentro dos bairros, dentro das comunidades, conversando, dialogando. Eu sempre falo que eu tive a honra de ter vindo do movimento comunitário e aprendi a fazer política no movimento, constante, conversando com a população. E dessa mesma forma a gente tem conduzido, com muita humildade. As pesquisas, graças a Deus, têm nos colocado aí na pontuação muito boa. Mas, assim, é o retrato do momento. Nós vamos continuar trabalhando, intensificar, não vamos aí diminuir o ritmo para que realmente possamos manter os números aí.